Estou de volta e vou continuar a minha conversa com o Presidente da Câmara do Ponte da Barca. Diga-me lá o que é que o trouxe a Toronto? Olha, um convite muito amável da Associação dos Amigos do Ponte da Barca e também da Associação Cultural do Minho, que me convidaram para estar presente numa festa de beneficência que vai de apoio a uma instituição de beneficência que vai ser no local 183, eu já visitei também, vão estar aqui artistas de Ponte da Barca também, a Maria Celeste, o Carlos Ribeiro e o meu amigo Alexandre Silva teve a amabilidade também já no verão de me ter convidado para estar presente. Eu nunca tinha vindo ao Canadá, estou maravilhado, estou maravilhado para além da forma calorosa que estão a receber a mim e à minha comitiva, também é um país bonito, o Toronto é uma cidade lindíssima, esta neve também que nós não estamos habituados, rebenta os lábios, mas vale o esforço. Faz parte do nosso dia-a-dia aqui no Número. Mas eu vim essencialmente para estar presente na festa de apoio então à Associação de Deficientes e foi com muito gosto que vim ao Canadá. Muito bem, e já visitou a Associação dos Deficientes também? Já visitei a Associação dos Deficientes, já fiz uma série de visitas, perdão, tive a Câmara Municipal, a senhora vereadora Ana Bailão teve a amabilidade de me receber na Câmara, o senhor cônsul também, as diversas associações, estive na Associação Cultural, estive na Domingo, estive já numa série de, também na Associação de Beneficiência, tenho andado a fazer esse tipo de visitas e uma coisa que me é para registrar é a forma como a comunidade portuguesa está entrosada, perfeitamente entrosada aqui no Canadá. Sim. E sobretudo respeitada, já deu para perceber que é uma comunidade muito respeitada no Canadá. Eu acho que sim, eu concordo com isso, eu acho que realmente somos, porque também, por o que damos também, já há muitos anos a Toronto e ao Ontario e ao Canadá em geral, pode ser que os portugueses construíram este país. Eu fiquei, eu estou muitíssimo bem impressionado, estou muitíssimo bem impressionado e é mesmo isso, os portugueses construíram este país. E agora também é bom que, e há muita gente de sucesso aqui no Canadá, que também possam vir a dar um contributo no nosso país, que bem precisamos, se bem que nós também, apesar da crise, não estamos tão mal quanto parece e há coisas em que estamos muito, muito, muito à frente também. Mas outra coisa que eu gostaria de registrar também, e fiquei muito, agradávelmente surpreendido, ainda ontem à noite estive na Associação Cultural do Minho e vi jovens que quase que não sabem falar português a dançar folclore minhoto, perfeitamente, digamos assim, integrados naquilo que é a Portugalidade, que é sempre muito bom para nós, para sentirmos que a diáspora mantém uma ligação muito forte às raízes. Às vezes até nós praticamos muitas tradições que já não são tão praticadas em Portugal, porque são tradições que trouxemos há 30, 40 anos ao Canadá. Neste momento em Portugal assiste-se também a um revivalismo, digamos assim. Há 20 anos, a seguir à Revolução de Abril, tocar concertina não era, enfim, era paroulo, digamos assim. Agora não. Agora toda a gente toca concertina, toda a gente dança o folclore, toda a gente dança a ouvir, é uma coisa fantástica. O Sr. Presidente estava a concertina? Eu não. Eu não. Eu costumo dizer que... Mas dança a folclore, talvez. Talvez. Às vezes. Ok. Então tenho a certeza que na festa, quando mais tarde vai fazer isso. Mas a minha mulher dança melhor que eu. Eu nunca tive grande jeito para isso. Costumo dizer-se que cada um é para o que nasce. Sim. E eu costumo dizer também que a minha garganta é só para usar gravata, mas adoro ver e percebo o folclore. Sim. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de o conhecer pessoalmente e de o ter aqui no nosso programa. Espero que os naturais de Ponta Barca que estão a ver o programa em todo o Canadá, que o nosso programa é de costa a costa no Canadá, que possa um dia visitar e dizer, ah, eu vi-o no programa de gente da nossa. Olha, eu é que agradeço uma vez mais a amabilidade que tiveram em me convidar para estar aqui, e dar-me esta possibilidade de falar diretamente para a nossa gente, no programa que é Gente da Nossa, não é? Exatamente. No programa que é Gente da Nossa, agradeço a amabilidade, a gentileza. Hoje, como acordei, liguei a televisão no quarto do hotel e a primeira cara que vi foi exatamente a da senhora, e claro, foi agradável ver, ouvir falar português no Canadá logo de manhã, foi muito agradável para nós. E como disse, eu é que agradeço esta oportunidade. Muito obrigada também, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Onde a barca é do ninho, ai deste domingo encantador, Onde a barca é do ninho, ai deste domingo encantador, Onde a barca é do ninho, ai deste domingo encantador, Onde há flores, pão e vinho, ai para todos, seja quem for. Onde há flores, pão e vinho, ai para todos, seja quem for. Onde há flores, pão e vinho, ai deste domingo encantador, Legenda Adriana Zanotto